Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Aliás, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje rapaziada, fomos convidados pela Sesco Store pra trazer esse vídeo aqui pra vocês e mostrar o tanto de novidade que o site tem, mano, juntamente com vocês, mano. Então, se liga aqui nesse videozinho, fechou? Fortalece aí o canal. Mano, os caras tão chegando firme aqui com o canal, mano, é muito gratificante receber uma proposta de poder mostrar aqui a loja toda dos caras pra você, hein. Então, basicamente, rapaziada, Sesco Store, a loja de compra e venda de skins, mano, eles têm um monte de promoções aqui que eu já tava dando uma olhada e tem um monte de coisas boas, rapaziada. Basicamente, eles pagam 60%, 60% do valor da Steam nas suas skins e com segurança, né, rapaziada? Caso vocês queiram comprar ou vender também suas skins aqui, podem comprar e vender, mano, confiabilidade, 100% confiável, eu tô falando pra vocês, então, mano, os caras são feras. E, rapaziada, tem um monte de coisas aqui que eu já vi, muita gente perguntando se tem ou não tem nas lojas e a Sesco Store tem, mano. Eles aceitam pagamentos por PicPay, por cartão de crédito, em até 12 vezes e, mais importante, né, por Pix também, rapaziada, e boleto. Caso você não tenha nenhuma dessas outras opções, tem o boleto, o famoso boletinho, você vai ali no banco ali na esquina e paga. Então, rapaziada, não tem, desculpa, não tem conversa e bora aqui mostrar algumas skins pra vocês, fechou? Tem, mano, facas aqui, a gente tem todas essas variedades, desde a baioneta, carambite, flip, até a urus, mano, estileto, tem todos aqui, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada, que que é isso, mano? Quem não curte, mano? E aí, rapaziada, faça um sorteio pra vocês nesse vídeo, não faça, vamos ver de luva o que os caras tem, mano, olha as luvinhas, mano. Essa luva aqui, quem já viu o competitivo aqui do canal já viu que eu já tive o luva, essa luva aqui, mano, é muito linda, muito, muito linda. Vamos ver o que eles têm de rifles aqui também, mano, muitas coisas também. Nossa, olha essas, olha, mano. Essa SSG é muito linda, rapaziada. Tô querendo a Asimov, não sei, talvez eu pegue com eles, rapaziada, tá com preço bacana, preço bacana. E lembrar vocês, rapaziada, que está assistindo até agora, tem cupom de desconto, sim. E o cupom de desconto é o nome do canal, AliArts, vai ter aí 5% de desconto, mano. Desconto top pra vocês, ainda mais que pra quem for fazer qualquer tipo de compra aqui, mano. E qualquer também método, rapaziada. Cartão, até boleto, qualquer tipo, pix. Mano, pode parcelar quantas vezes se você quiser, até 12 vezes. Então, pra qualquer tipo, vai ter o descontinho aí do canal pra vocês, fechou? Então, vamos ver aqui de secundários, o que que eles têm, rapaziada, também? Nossa, essa Amp aqui, rapaziada, acho que eu vou ter que pegar uma dessa, velho, pro inventário, mano. O que que vocês acham, mano? Comenta aí se vocês curtem ou não a Amp. Amp, Umb, não sei como é que vocês chamam. Bora ver de pistolas aqui. Famoso que é outra. Que é outra? Vamos ver o que eles têm aqui de que é outra, mano. Nossa, é, os pneus. Nossa, os piores são muito top, caindo, mano. Nossa, rapaz, é a guardiã. Mano, a Cortex, eu acho que eu tenho uma dessa. Sonho de consumo de todo mundo, rapaziada. Que com family, mano. Vítima confirmada é muito top, cê tá louco. E aqui também tem as outras variedades. Galera, também filtro por preço, que vocês querem ver, ó. Tem tudo aqui certinho, mano. Ajuda, se você quiser. Só clicar aqui. Escrever o que que você quer, que seja qualquer coisa que você precisar aí. Os caras vão te responder na hora. Então, bora ver o que que tem de outros aqui, velho. Os caras têm agente, adesivos. Vamos ver o que de adesivos tem. Adesivos não tem ainda. Agentes, os caras têm dois agentes aqui. Esse agente aqui é muito engraçado no jogo. Caso você queira vender também, rapaziada. É fácil. Só você entrar, fazer sua conta aqui certinho. E muito simples, muito fácil. Fechou, rapaziada? Então, CSGO Store. Mano, loja vai tá vindo firme aí pra vocês, rapaziada. Com bastante novidades, sorteios. Mano, segue os caras, mano. Não esquece de seguir os caras. Vem aqui, entra no primeiro link da descrição pra conferir aqui na loja. Dá uma olhadinha nos preços que você vai curtir. Os preços que vai garantir. Que eles são muito mais baratos que muitas lojas aí, rapaziada. Então, dá uma olhadinha. Usa o cupom do canal pra fortalecer o canal aqui também. Pra fortalecer a gente, né, rapaziada? Tamo junto, rapaziada. Primeiro link é na descrição. Deixe seu comentário. Caso, talvez eu vou fazer um sorteio. Vou ver quem aí eu sorteio. Vou mandar uma skinzinha, mano. Até se gostou, né, rapaziada? Valeu, falou. Fui. Fui.